Um dia para viver o clima natalino, os idosos se reuniram no refeitório para receber a visita do bom velhinho, que além da alegria, trouxe consigo os presentes que foram comprados com muito carinho por representantes da comunidade. É um momento muito esperado por todos, que fica ainda mais completo com o café da manhã e o almoço especial. É muito importante que todos os anos tenha esse almoço que a dona Maria Bucati faz e as companheiras dela. Isso há muitos anos que eu acompanho isso, então os idosos aqui, que estão aqui, que já acostumavam, já não vê o dia de chegar esse dia de ter esse almoço, que ela faz de coração mesmo para o asilo, e depois tem a entrega dos presentes, né? Cada ganha um para o seu presente, isso é muito viável para o asilo e a gente fica muito satisfeito dessas pessoas, dá presença junto com a gente, porque a força deles também ajuda muito a gente. É muito bom, né? Vem aqui, coerce, tá coerce aí e o ano que vem, se Deus quiser, levantar a mesma coisa, coerce. A Marinha Bucati tá fazendo o almoço, ela dá tudo para fazer o almoço, vai eu e a Leninha fazer. Então, isso aqui é muito bom para nós, graças a Deus, né? Nós vêm isso tudo aqui e se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos estar aqui de novo. Vestir de Papai Noé, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, vestir de Papai Noé e dando presente para eles. Eles ficam muito alegres, muito bom a gente estar aqui, porque um dia, às vezes, nós vamos estar aqui também, né? Então, vamos agradecer a Deus, para Deus dar muita saúde para eles e para a dona Marinha dar muita saúde para ela, para nós continuarmos e sermosos. A alegria de participar desse dia de festa estava marcada no rosto dos idosos. Achei um dia muito especial, eu nem pensava que o asilo fosse passar para nós essa alegria, essa felicidade. Aqui, eu vim de Santo Antônio de Jardim, aqui é o lugar certo para mim. Sou muito querida, muito bem-vinda, estendo a mão naquilo que eu posso também. Então, eu estou muito feliz. Feliz Natal para o meu marido, meu esposo, para todo mundo, meus filhos, todo mundo, tá bom? E para a Marinha do Cátia também, para a Leninha, todo mundo, tá bom? E para vocês também. Eu desejo um Feliz Natal para todos que estamos aqui hoje. Em primeiro lugar, as visitas que vieram trazer presente, depois todos os internados do asilo, os chefes, que são pessoas maravilhosas, agraciadas por Deus. Então, parabéns e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, cheio de graça, de bênção, que vem do alto, que vem do Divino Pai Eterno, essas bênçãos para todos nós que estamos internados aqui no asilo. Eu queria desejar um Feliz Natal para o povo Andradez, para a zona rural, para o povo em geral. De tudo o que eles fizeram esse ano para o asilo, doando, trabalhando, nos lanches, nas festas. É pessoa que pega sacolinha, festeiro. Então, eu quero desejar de coração mesmo para o povo Andradez, para o povo da zona rural, que é tudo junto, o que eles fizeram para o asilo. Que sem eles, primeiro, sem Deus a gente não faz nada. Sem eles a gente não conseguiria nada, a gente trabalha com amor e carinho. E agradecer de coração os voluntários, as campanhas do leite, tudo. E essa oportunidade que até viram dar para a gente comunicar de coração mesmo. Desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo, que se Deus quiser, nós vamos vencer de novo. Feliz Natal e um próximo ano novo, que se Deus quiser.